Olá, estamos no YouTube? Olá, pessoal de casa, tudo bem? Olha, eu peço desculpa pelo nosso breve atraso aqui na entrada das 19 horas, tá? É porque a gente teve um pequeno contratempo aqui na nossa programação antes de entrar, mas a gente vai fazer aqui um mix de programação, tá bom? Para que vocês também não fiquem achando que a gente não está pensando em vocês, né? A gente está pensando em todo mundo aqui, vai dar tudo certo. Na verdade, pessoal, esse evento que quem está em casa está esperando, né? Que a gente vai já já começar, ele é um evento para comemorar a inauguração do núcleo de práticas de gestão, tá? E aí eu estava fazendo uma pequena apresentação para os alunos que estavam aqui comigo na sala do FBE Ideias, daqui da UDOTA. Como a gente atrasou um pouco, a gente resolveu já entrar. E aí nós estávamos conversando com o professor Bruno Leitão, né? Que é nosso professor aqui da casa, tá? E eu achei interessante a gente falar para vocês que estão em casa, porque assim, esse... esse primeiro momento, a gente vai ter uma visita técnica muito bacana, que o Bruno vai coordenar, e ele estava explicando para a gente como vai ser, e estava falando do desafio SEBRAE, do qual ele é um dos coordenadores, tá? Então, eu queria que o Bruno aparecesse aí de novo, para o pessoal de casa, né? E ele tivesse a oportunidade, olha aí, o Bruno voltando, estou aperreando o Bruno horrores, né? Estou aperreando o Bruno horrores, hoje ele vai ficar com ódio de mim, estou aperreando ele horrores. E eu queria, Bruno, rapidinho, né? Só para a gente não perder esse link com o pessoal de casa, porque é uma coisa interessante também, para quem está em casa, dá uma repassada aí na nossa visita técnica, tá? Que vai acontecer agora dia 8 de novembro, né? À tarde. E depois dá uma rapidinha informação assim, voada, sobre o desafio SEBRAE, porque também é bacana para quem está em casa, tá bom? Pessoal daqui, desculpa, gente, mas tem que ser, né? Tem que ser democrático. Obrigado. Obrigado. Lá no Iguatemi também, aquela nova loja da Porsche, foi inaugurada, se não me engano, em abril desse ano, um pouquinho depois disso, e a gente vai falar sobre o mercado de luxo, sobre realmente as expectativas, as perspectivas dele aí para realmente esses próximos meses, e principalmente como essa marca mundialmente famosa, né? Veio parar aqui em Fortaleza, né? Por que que eles estão aqui? Qual é esse projeto que eles têm aqui para a gente? Então vai ser bem interessante a ideia que a gente possa... Vocês não estão me ouvindo, é? Mas no YouTube não está me ouvindo, ó. A Osangela colocou aqui. É que a gente possa... Realmente eu estou vendo aqui no YouTube, ok? Turma do YouTube, está me ouvindo? Está me ouvindo, é. É porque tem um delay lá de alguns segundos, né? Mas no YouTube não está me ouvindo, ó. A Osangela colocou aqui. É que a gente possa... É? Então vamos lá. Então como eu vinha falando, a gente vai ter essa visita para Riachuelo e para Porsche, onde a gente vai ver esse mercado de luxo, né? Todas essas possibilidades aí, que... Todo esse planejamento que a marca tem para o nosso estado, para a nossa cidade aqui. Então não percam, no dia 8 de novembro... Vamos organizar isso, né, Sibeli? Vamos organizar direitinho ainda com vocês, quem quer realmente participar dessa visita, até para a gente colocar isso aí como uma atividade complementar de vocês. Então a gente vai ter essa visita para Riachuelo, onde vamos ver uma gestão como toda, dentro da organização. E também vamos fazer essa visita lá para Porsche. Como eu falei antes, a Porsche, faltou um detalhezinho para dar certo. Hoje eu conversei com o gerente lá, ele falou que podia considerar, mas que... Então caso não dê certo a Porsche, nesse primeiro momento, a gente marca no segundo momento, mas a gente preenche essa aí da Porsche com uma outra empresa que eu já estou vendo lá no Iguatemi. A ideia é que a gente possa visitar as duas marcas e depois finalizar a nossa tarde de visita técnica lá no FB Ideias do Iguatemi, onde vocês vão conhecer o espaço. Lé, a gente vai discutir um pouquinho sobre inovação, prática de gestão e como colocar em prática ali nos pequenos negócios do que a gente viu, tá? Outro ponto... Falar do nosso podcast que a gente vai fazer, né? Lá pelo FB Ideias, né? Não me escapa não, viu, Bruno? Não me escapa não. Ele fica meio saindo assim, mas ele vai. Tem o podcast chegando aí. Não, vai dar certo, vai dar certo. Tem que funcionar legal dentro do projeto que a gente quer. E vai funcionar. Tem toda a estrutura lá, nós temos boas pessoas. Por que não funcionar, né, Sibeli? Bem legal isso daí. Outra proposta interessante para o pessoal que está aqui vendo a gente no YouTube é o desafio Startup Ceará, né? Que é o desafio promovido pelo SEBRAE junto com o governo do Estado. É um desafio, uma disputa de ideias de negócio, onde os estudantes universitários, aqui, nesse caso aqui, da Seletiva de Fortaleza, vão submeter ideias de negócios em equipe. E essa ideia vai participar por uma banca avaliadora no dia 26 de novembro. Essa semana de Fortaleza começa, essa disputa, essa seletiva regional de Fortaleza vai ser do dia 22 ao dia 26 de novembro. Então, dia 22 a gente forma as equipes, passa por mentorias, e no dia 26 a gente finaliza com a avaliação das ideias. As equipes participantes podem ganhar prêmios, né, os que forem para a final, prêmios de 5, 3 e mil reais para o primeiro, segundo e terceiro lugar. E na final, que vai ser disputada em Fortaleza, provavelmente nos dias 6 e 7 de dezembro, a gente vai ter premiações de 10 mil, 6 mil e 4 mil reais para as equipes vencedoras. Então, imagina aí você que é estudante universitário aqui do nosso FBUNI, tem uma ideia de negócio legal, você que é da gestão, você que é do direito, né, também pode participar, a turma da psicologia pode participar, enfim, todas as áreas da graduação podem estar com a gente, pessoal de jogos, então, é bem multidisciplinar. Você pode levar uma ideia de negócio, se a tua ideia de negócio realmente for avaliada como uma ideia viável, criativa, inovadora, pela nossa banca de jurados, eu não sei quem são, porque sempre a gente traz alguém surpresa, vocês podem, além da premiação, ir para a final, aqui no nosso estado do Ceará, e também ser acelerado pelo Sebrae, né, fora isso você fica com a visibilidade aí gigante que é realmente ocasionada aí por esse parceiro que é o Sebrae e o governo do estado. Eu vi já em seletivas, viu, Sibeli, só para ir finalizando, equipes que não tiveram o primeiro lugar na final, mas que ficaram em segundo e terceiro, recebendo proposta do Itaú para receber aporte de verba. Olha que massa isso aí, olha aí você que é universitário, está com a gente aqui no nosso FBUNI, você participar de um processo desse e ter a possibilidade aí de uma visibilidade, olha como fica teu currículo. Contar só mais uma historinha. Teve um participante de Sobral, de uma das etapas dos desafios anteriores, se eu não me engano, 2019, ele participou dessa seletiva, foi convidado pela Enel para ser o embaixador da Enel, embaixador na América Latina de inovação, de startup dentro das universidades. Então, olha a visibilidade que um desafio desse, gratuito, pode dar para vocês. O que a gente pede é que realmente vocês estejam conectados durante toda a manhã com a gente, de 9 às 12 da manhã, durante essa semana, do dia 22 ao dia 26 de novembro, e que realmente vocês tenham aí boas ideias de negócio para submeter com a gente. Então... Vocês podem se inscrever até o dia 22 ainda, de novembro, olha como ainda tem tempo. Se você tiver uma ideia de negócio, você pode levar, ou pode formatar uma ideia lá no dia, lá no dia 22 mesmo de novembro, quando a gente vai começar a etapa regional aqui de Fortaleza e região metropolitana. Então, se vocês tiverem aí ideias de negócio, vai para lá, não perde tempo, tá? É isso. Então, se vocês tiverem aí, Então, se vocês tiverem aí, Então, se vocês tiverem aí, Isso. Então, se vocês tiverem aí, Isso. Pessoal, obrigado. Quero mais uma vez... Quero mais uma vez parabenizar aí, Sibeli, você, a equipe toda, chegando nesse gás, dando essa energizada nos nossos cursos de gestão. Parabéns pelo trabalho. Pessoal, se engajem. Quanto mais vocês puxarem da gente, mais a gente tem para entregar na Sibeli, mais a gente pode entregar. Então, abraço e realmente... Mas é verdade, você sabe que é, que a gente já fez coisa antes aí. Então, Então, participem, realmente se engajem mesmo. E o desafio, para quem quer se inscrever, é desafiostartupseara.com.br. Vocês podem escrever tanto colegas aqui do FBone, como também de outras instituições. Eu queria muito ter uma equipe aqui do desafio, aqui do FBone, indo para as finais. Seria realmente fantástico aí para a gente e para vocês. Beleza? Sibeli, é isso aí. Oi. Certo, certo. Vou colocar aqui o endereço aqui para a turma entrar. ... nesse desafio Sebrae, né, gente? Então, pode colocar desafio... E metoria depois a gente resolve. Não se preocupe, não. Tudo tem jeito na vida. Vamos dando para a frente. Então, bota em desafiostartup.com.br e vocês vão entrar aí. Pronto, Bruno. Voltou. Pronto. É desafiostartup.com.br. Ok? Bruno, brigadão. Deus abençoe. Muito sucesso. E que bom que você está comigo nessa. Viu? Valeu. Tamo junto. Valeu. Então, pessoal que está em casa, só para a gente continuar aqui rapidinho, o Bruno vai nos deixando aí, né? E a gente vai dando continuidade aqui à nossa programação, tá? E aí, nessa continuidade, eu queria só adiantando umas coisas, bem rapidinho, para a gente já começar a nossa, não é tão esperada palestra, tem mais uma novidade, tá? No dia 11 de novembro, porque eu queria até que fosse hoje, mas o evento ia ficar muito esticado, e aí eu resolvi marcar uma outra data, a gente vai receber o CRA, que é o Conselho Regional de Administração, tá? E ele vai vir aqui com um evento do próprio CRA para falar um pouco para a gente, desculpa, gente, para falar um pouco para a gente o que é o conselho, como é o mercado de trabalho do gestor, onde vocês vão poder trabalhar, como é que vai funcionar esse negócio quando você está saindo da faculdade, qual é o apoio que eles dão para a gente. Na verdade, gente, eu sou muito suspeita, porque o CRA é muito meu parceiro em todos os cantos que eu vou, né? E aqui não seria diferente, tá? Então, assim, esse é só o começo de uma história, eles estão chegando aqui com a gente, vão apoiar a gente no núcleo, tá? Eles vão ser nossos parceiros diretos para o que a gente precisar, e nesse dia 11, eles vão trazer também a van do CRA, tá? Porque eles têm um projeto chamado CRA Itinerante. E aí eles vão trazer essa van para cá para mostrar um pouquinho do trabalho deles, como é que funciona, a gente vai ter uma palestra com um conselheiro, e eu queria muito que vocês valorizassem isso, porque são essas ações que vão mostrar para a gente que a nossa profissão é uma profissão linda, tá? Eu tenho muito orgulho de ser administradora, eu sou administradora registrada no conselho, tenho muita proximidade com o conselho, e assim, a gente precisa saber onde a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer, e como qualquer profissão, a gente tem que lutar para que ela seja respeitada e que as pessoas que trabalhem nela sejam registradas, né? É assim que a gente ganha know-how, é assim que a gente começa a ter respeito, e esse sentimento, ele começa na faculdade, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse contato, que a gente tenha essa proximidade, que a gente conheça as pessoas do conselho, que o conselho ande aqui, que vocês tenham acesso, quando chegar lá, conhecer as pessoas que estão lá, tipo, ah, Giovanni, ah, a Eduarda, vão vir, vem lá na faculdade, eu posso pedir uma coisa para eles, então eu quero que vocês tenham essa proximidade. E aí dia 11 vai ser o nosso pontapé inicial, tá? Eles vão vir aqui para a gente poder ter esse primeiro contato com eles, mas eles vão ser nossos, assim, parceiros mesmo de coração, e eles trabalham comigo há muitos anos, desde que eu me formei. Antes de eu me formar, a gente já tinha uma parceria muito bacana, imagina agora, né? Então, pessoal, nessa proposta, para a gente dar continuidade e andar aqui um pouquinho mais rápido, eu queria chamar a professora Melissa, tá? Queria que vocês batessem palmas para a Melissa. É para o pessoal do YouTube entender que aqui tem gente. Senão eles vão achar que não tem ninguém aqui, como assim, né? Então, olha, eu queria apresentar a professora Melissa, tá? Professora Melissa, vocês sabem que eu cheguei na casa tem pouco tempo, três meses, mas a professora Melissa foi uma pessoa que chegou muito próxima a mim, muito rápido, e ela fez uma coisa que eu admiro muito num profissional. Ela se mostrou disponível. Eu acho que as grandes oportunidades de trabalho, elas surgem quando a gente se mostra disponível. E a Melissa, eu lembro demais, o primeiro contato que eu tive com a Melissa foi numa palestra, e ela chegou para mim e disse, Bela, eu tenho ideias. Eu disse, ótimo, eu também. E aí a gente foi conversando, foi conversando, e ela topou esse desafio comigo de ficar à frente do núcleo, tá? Eu quero que ela se apresente para vocês, que vocês tenham essa propriedade, que vocês criem essa identidade visual com a Melissa, tá? Porque ela vai realmente estar à frente de algumas coisas. Eu não tenho braços para estar à frente de tudo, eu preciso de braços, e a Melissa, com certeza, vai ser um grande braço meu. Então, ela vai se apresentar e vai conduzir a apresentação aqui da nossa próxima etapa, né? Vai que é tua, Melissa. Olá, pessoal. Quem aqui é meu aluno, que já me conhece? De casa, quem aqui são os alunos de casa? Só para que eu possa conhecer aqui um pouquinho, porque às vezes a gente, né, tem que saber para quem é que a gente está falando. Então, a gente hoje está inaugurando o núcleo, núcleo de práticas, de gestão. Foi uma grande oportunidade que a professora Sibeli me deu de trazer as ideias, né? Eu acho que a grande oportunidade que a gente tem é dialogar, conversar e trazer ideias, trazer luz aí na cabeça de todos os alunos, fomentar. E a ideia do núcleo é trazer um pouquinho da prática. A prática da gestão. E o primeiro assunto que logo me veio à mente nesse mês, né, de outubro rosa, foi o da nossa palestra de hoje, que é líderes, né, mulheres no mercado de trabalho como líderes, como membros ali do corpo de gestão. E conversando com as nossas convidadas, palestrantes de hoje, sobre qual era o nosso propósito. Qual o propósito que a gente está aqui hoje? E algumas... Separei aqui, gente, algumas... Algumas frases que nós, mulheres, infelizmente, temos que nos deparar no nosso dia a dia. E no nosso dia a dia de trabalho. Essas frases, gente, são muito duras de serem escutadas. E eu acho que aqui é o momento da gente dialogar pra que a gente fique preparada pra escutá-las e também pra que a gente possa ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer de diferente. E eu separei algumas frases. A primeira. Legal que você conseguiu se estabelecer nessa profissão, mesmo sendo mulher. Dois. Ah, você conseguiu esse cargo? Deve estar saindo com o chefe. Três. Tá muito estressada. Deve estar de TPM. Quatro. Poxa, você conseguiu isso. Você foi muito macho. Ela foi muito macho. Como se a gente sempre tivesse que ser comparada a um homem para conseguir algo positivo. Cinco. Quando há algo de errado. Tinha que ser mulher. Seis. Vai dar conta de conciliar seus filhos, casa e vida profissional como se só nós tivéssemos que a obrigação dos afazeres domésticos. A gravidez vai atrapalhar seu crescimento na empresa. Ela não vai se dedicar igualmente à vida profissional. Ou então vai ficar recebendo um salário sem trabalhar, licença maternidade. Oito. Mulheres são muito sensíveis. Choram a qualquer momento. Essas frases, gente, são frases que a gente escuta no nosso dia a dia. E essas frases viram condutas. Condutas de quererem nos regular, escolher o que é que a gente pode ou o que a gente não pode vestir num ambiente de trabalho. E todas essas minhas frases não é pra gente sair daqui dessa palestra de hoje triste. Não. É uma realidade que a gente enfrenta e o objetivo da gente aqui hoje é conhecer um pouquinho a vivência das nossas palestrantes, das nossas convidadas de hoje e perceber que se você um dia se deparar com essa situação, você não é a única e mais ainda questionar a nossa auto-vigilância constante. O que é que a gente pode fazer pra modificar isso? porque não basta a gente reclamar e a gente ter consciência dessa nossa situação. A gente precisa ficar vigilante. A gente precisa poxa, falei alguma frase dessas aqui? Perdão, não vou mais falar. A gente precisa imponderar as nossas mulheres, mostrar que vocês são capazes em qualquer lugar, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, vocês podem ser o que vocês quiserem. Vocês incentivam trabalhos de mulheres? Vocês, por exemplo, buscam comprar roupas? Como a gente teve hoje aqui de manhã uma palestra no ramo de moda de uma empresária que está muito preocupada com a parte de sustentabilidade, com essa visão da marca feminina. então a gente sempre se questionar isso, a gente fomenta, a gente vai atrás de mudar essa realidade. Então, esse é o objetivo aqui do nosso diálogo. Acho que eu até já me estendi demais e vou chamar aqui a Luísa. É até difícil dizer o currículo da Luísa. eu não vou nem fazer essa tentativa até porque eu acho que a gente é muito mais que isso, mas só apresentando um pouquinho o ramo que a Luísa trabalha. A Luísa é executiva de finanças com ampla experiência em gestão estratégica de negócios na CARE Brasil. E eu trouxe também aqui o meu outro lado mais jurídico, a Thalita Rosas, que é coordenadora jurídica na Dias Branco administração e participação LTDA, especialista em direito empresarial, processo civil e com ampla experiência em gestão jurídica nacionais e multinacionais. Então, vou convidá-las aqui para a gente sentar um pouquinho no nosso espaço. Então, vou começar instigando um pouquinho o debate. Vou passar a bola para a Luísa ou para a Thalita. E eu queria, nesse primeiro momento, questionar a elas algumas situações desconfortáveis que vocês já passaram no mercado de trabalho pelo simples fato de serem mulheres. Boa noite. Não sei se está funcionando. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Muito prazer, muito honrada de estar aqui nesse lançamento do FB Ideias. indo direto ao ponto das provocações que você fez e essa agora. Para ninguém sair triste, eu vou falar de coisa boa. Porque situações constrangedoras de verdade, eu vou dar uma dica. não sei se é porque eu sempre fui muito focada no meu propósito em estudar, eu nunca fui focada em posições e sim em resultados, em dar o meu melhor, que qualquer situação que tenha surgido no caminho, por mim foi ou eu ignorei completamente porque não contribuía para eu prosseguir ou porque eu tive a sorte de ter poucas situações constrangedoras. Mas por isso que eu até na empresa que eu trabalho, eu sou CFO da Care Brasil, tenho um podcast. E por acaso o lançamento do episódio desse mês foi comigo falando exatamente sobre a liderança feminina, a importância da estratégia das empresas, no cuidar, no integrar, no diversificar. Situação constrangedora, eu vou dar um exemplo do meu pensamento, comigo mesmo, me policiando para não estar em situação constrangedora, que aí realmente é natural até da gente, de se os gestores eles têm um problema e já pensam, não, se eu tomar essa decisão vai ter essa consequência, essa consequência. Tu imagina fazendo isso em segundos e pensando na sua forma de falar, na sua forma de se vestir, na forma de se sentar. Constrangimento era quando eu ganhava, por exemplo, lapiseira cor de rosa, azul, de qualquer pessoa, de não, não pode, se alguém me ver com essa coisa aqui não vão dar credibilidade a mim. Se você prestar atenção é muito mais normal no mundo corporativo, você ter que usar roupas invisíveis, o que é que eu quero dizer? Sem cores, escuras, sóbrias, mas por trás desse lado ruim eu ouso dizer que nós estamos melhor do que antes. Nós conseguimos chegar, nós, uma diversidade como um todo, mas falando de liderança feminina, nós hoje temos um mundo muito melhor do que antes. Graças a uma série de lutadoras, ao lado de homens também, que desconstruíram e ajudam cada vez mais a contribuir para esse mundo melhor. Não sei se você passa a bola para você. Obrigada, Luísa. Boa noite a todos aqui presentes, ao pessoal do YouTube, professora Melissa, agradeço o convite. Esse está certo, né? Esse já está ok. Então, novamente, boa noite a todos, todos aqui presentes, ao pessoal do YouTube, eu agradeço o convite da professora Melissa, tivemos a oportunidade de trabalhar juntas no passado, recente, e gosto bastante da professora, admiro bastante, professora Sibeli também, um grande prazer, um grande honra estar aqui com vocês, com Luísa, para trocar essa experiência com todo mundo, para falar um pouquinho sobre gestão, e já respondendo aí ao questionamento da Melissa, uma situação constrangedora que a gente sempre escuta que a Melissa falou é, quando a mulher, ela tende em uma reunião, em uma discussão, em um debate, ela é mais incisiva, ela demonstra o seu posicionamento com mais franqueza, mais objetiva, sem arrodeio, ela é chamada de, nossa, está de TPM? O que é que você tem? Você está nervosa? Ou então, eu já ouvi também, porque eu tenho 32 anos, eu sou coordenadora jurídica da Andias Branco, na holding das empresas do grupo, e eu já ouvi várias vezes, nossa, tão novinha, a liderança feminina, jovem, a gente tem que parar com isso, eu vi uma reportagem em domingo no Fantástico, inclusive falando sobre o etarismo, que as mulheres no mercado de trabalho, independente de serem jovens, de ter uma idade, de ter esse marco temporal, da faixa etária, elas têm de ser respeitadas, as pessoas de uma forma geral, né? Então, assim, eu já ouvi bastante isso, e o que eu quero deixar aqui de mensagem é que os homens e as mulheres, isso aqui, esse bate-papo não é focado para as mulheres, que é para os homens e para as mulheres, como muito bem falou, né, a Luísa, os homens que fazem questão de desconstruir esse posicionamento machista, essa questão cultural, né? Então, assim, ser feminista não é excluir, né, os homens disso tudo, de forma nenhuma, a gente quer estar todo mundo junto, fazendo, tirar esse preconceito e conseguir crescer e desenvolver o trabalho da melhor forma, né? Então, assim, espero poder contribuir com alguns pontinhos aí com relação à gestão e com essas experiências que a gente tem, infelizmente, que conviver, mas está passando, eu acredito que a gente está mais perto do que longe de superar isso. Pronto. O outro questionamento, que era o outro pilar da nossa rodada de conversa, que eu queria também que a Luísa e a Thalita falassem um pouco, é, vocês hoje ocupam um cargo de gestão e qual é a visão de vocês sobre a mulher no mercado de trabalho, então, qual é o diferencial que vocês entendem que vocês têm como líderes de características e também de trabalhar com mulher, com mulheres, né, as características que lhe chamam a atenção para contratar uma mulher, por exemplo. Bom, bora lá. dando um preâmbulo, eu sou CFO na Care Brasil que se chama, em português, direção financeira, né, antes da Care, eu era diretora financeira do Beach Park, e o que que eu tenho encontrado nessa trajetória? Eu retornei, eu morei dez anos em Curitiba, fazia contábeis na UES, me transferi para Curitiba, dez anos depois voltei. Eu vou fazer uma associação a esse momento pandêmico, tá? A gente nunca imaginou estar passando por uma, por essa situação surreal, que agora já está melhor, mas foi surreal. E aí você, eu era uma que dizia assim, meu Deus do céu, não sei para que que eu estou criando força, resiliência, concentração para passar e ultrapassar esse momento, mas deve ser porque vem, o pessoal diz que vem a bonança, né? Eu costumo dizer que não. É que nem videogame, gente. Você passa da fase, a outra vai ser, você treina, porque você vai passar para uma fase mais difícil, o que não significa que é ruim, tá? Isso faz parte do desenvolvimento pessoal e de carreira, né? Então, assim, dentro das empresas, e eu vou dar uma notícia positiva, outra, né, aquela que eu preciso inspirar porque chegar no lugar que eu cheguei e não falar das coisas boas, a gente pode crescer pelo amor, pela inspiração ou pela dor. Eu acho melhor vocês irem pela inspiração, né? Não que eu me ache essas coisas, mas tudo bem. Mas uma coisa bem interessante é que eu sou líder do IBF Mulher aqui no Ceará. não sei se vocês conhecem, mas é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finança. E o Ceará tem a primeira presidente mulher. Então, hoje, a presidência do IBF do Ceará é também presidida por uma mulher, que é a Renata Santiago. Quando eu fui fazer uma pesquisa pelo Brasil, eu não encho uma mão de líderes mulheres que presidiram um instituto como esse. Quando a gente vai fazer uma barredura de quantas mulheres tem na liderança estratégica, no conselho administrativo, no borde de direção, aqui no Brasil, isso vai se reduzindo muito. Então, a gente tem uma proporção relevante de empresas com o quadro equiparado de homens e mulheres, mas quando você sobe na hierarquia, esse número faz assim, então o que que acontece? Na posição que eu exerço, por exemplo, quando eu comparo com o Brasil, são menos de 10% de mulheres ocupando a cadeira de direção financeira. Quando vai para a direção geral, que é o CEO, isso é menos de 3%, no mundo, porque no Brasil é menos de 1%. Então, é porque não temos capacidade? Não, é porque temos um longo caminho ainda para mostrar que somos tão preparadas quanto qualquer outra pessoa. Não importa gênero, é qualquer outra pessoa. E eu acho que um assunto puxa o outro, né? Eu sou muito feliz em dizer que das empresas das quais eu faço parte, eu tenho colegas impecáveis, trazendo constrangimento. O único constrangimento que eu sinto e eu esperava, eu brinco com eles, é que eles não me tratassem como uma dama, e sim como uma colega. Então, não precisa, não, não, não pode falar palavrão que tem mulher na mesa de reunião. Não, não, vamos abrir aqui a porta, eu digo, deixa eu abrir, não faz isso, né? Então, assim, é o lado bom, mas, gente, há de se ter muito foco, muita determinação, seja qualquer dificuldade, mas falando para as mulheres, escutem as coisas ruins e sejam inteligentes, sejam elegantes, não, não parem por uma frase como essa, não parem porque você se assusta, tá? já vou passar a bola para ti, mas é porque eu também escrevo para o jornal O Povo, de 15 em 15 dias, por acaso, a coluna que sai hoje é uma provocação. Você pretende ter filhos? Essa pergunta, para que vocês têm gestão de recursos humanos aqui, a gente tem que eliminar essa pergunta, a não ser que, perguntando se você pretende ter filhos, você queira descobrir um pouco mais do planejamento, do estilo de vida, da responsabilidade, da maturidade, aí sim, você consegue muitas informações com a resposta dessa pergunta, mas se for só para descobrir se vai custar caro, aí realmente essa mulher está no lugar errado, ela não precisa entrar nessa empresa mesmo, não. da última vez que me perguntaram, e não é brincadeira, mas não foi para, era automático, você percebe que tem uma pergunta automática, não significa nessa situação, mas normalmente pode ser eliminatória. Eu falei que eu estava negociando com o meu marido, que se ele topasse ter o próximo, a gente ia ter, mas não deu certo, a pessoa pensou que eu estava brincando, mas eu não estava, eu tenho quatro filhos, então o quinto seria da parte dele, se ele gerar, aí está ótimo. Bom, complementando aqui, o que a Luísa pontuou muito bem, eu acho que uma característica que as mulheres precisam quando de uma entrevista, pelo menos ao meu ver, que eu aprecio bastante, é a comunicação, eu acho que um pilar da minha gestão, um pilar do meu, eu estou longe ainda, próximo da Luísa, eu ainda tenho um caminho grande a trilhar, mas assim, do pouquinho que eu consegui trilhar, eu acho que eu consegui com a comunicação, com a objetividade, então assim, está chateado, não gostou, aquilo te incomodou, busca se comunicar, de alguma forma, então o que eu busco, obrigado, o que eu busco sempre é a comunicação, então eu procuro pessoas que nem todo mundo é comunicativo, ok, e tudo bem, mas diante de uma situação complicada, de uma situação delicada, a minha sugestão, a minha orientação é sempre de buscar falar, de se comunicar, e às vezes, muitas vezes, isso é necessário, apesar de difícil, então em uma entrevista, em uma seletiva, eu busco isso, e além do conhecimento técnico, além do know-how, técnico do profissional que eu estou contratando, eu sempre, objetiva, eu sempre visualizo se ele é disposto, se ele tem aquela disposição, aquele brilho no olhar, aquela garra, você não precisa, o sangue no olho, você não precisa saber de tudo, de jeito nenhum, e eu não tenho a menor vergonha no meu trabalho, perante a minha equipe, perante o meu diretor, a minha diretora, de dizer, não, isso aqui, eu não sei, mas me dá aqui uma hora que eu te retorno com um assunto um pouquinho melhor, me dá 24 horas que eu trago um relatório bacana, me dá uma semana que eu dou um show, então o que eu busco é gente desenrolada, e aí o que eu acho é que a desenvoltura, a vontade, a garra de buscar, de dizer, não sei, não tenho vergonha de dizer eu não sei, olha, eu não sei, mas eu vou atrás, eu não sei, mas eu vou te entregar um bom trabalho, então eu acho que isso, eu sempre visualizo isso, não adianta nada você ter um currículo lindo, enorme, papapá, mas tem um problema que você não consegue resolver, então, para mim, são esses dois pilares, a comunicação e a desenvoltura, né, e diversos outros, mas principalmente esses. Perfeito, gente, a Thalita falou algo que me veio aqui à mente, essa parte de comunicação, ela realmente é muito relevante, e eu vejo que no ambiente de trabalho, a gente mulher tem uma facilidade de enxergar o outro, de ver o outro, de a sua vida pessoal importa, a gente tem que parar de tentar segmentar a nossa vida em blocos, de uma coisa é a minha vida pessoal, outra coisa é a minha vida no trabalho, e eu acho que você ser uma boa gestora, você tem sim que se preocupar com a vida pessoal do outro, ela é relevante, porque eu acho que tudo está muito alinhado, na nossa vida como um todo, trabalho, vida pessoal, e eu acho que quando eu me deparo no trabalho com mulheres, eu sinto essa facilidade de falar, de abrir meu coração e falar o que é que está precisando para melhorar, para chegar a um determinado objetivo, para ter essa garra e esse sangue no olho, e ter sangue no olho não é só passar horas e horas no trabalho, é exatamente isso, é admitir, olha, agora eu não sei te dizer isso, mas eu vou conseguir, pode ficar tranquilo e passar essa tranquilidade. A gente já está com o horário bem limitado, como a Thalita e a Luísa falaram aqui antes de iniciar, a gente poderia passar aqui a noite toda debatendo situações e também falando um pouco mais sobre a gestão e o nosso dia a dia, a gente teria muita troca para fazer, mas eu gostaria apenas de terminar aí com a reflexão, antes de vir, eu estava vendo lendo uns vídeos e também lendo sobre o assunto e teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi até num livro que eu super me interessei para ler, que relata que juízes da Suprema Corte americana são quatro vezes mais interrompidas do que juízes homens, então a gente vive com isso é aquela questão da comunicação, a gente precisa não ter vergonha de falar, a gente precisa quebrar esse tabu de se comunicar, então diante de situações como as que eu relatei no início da nossa na nossa conversa de hoje, eu digo para vocês não paralisem, falem, falem o que vocês sentem, porque só assim que vocês, a gente pode mudar um pouquinho dessa nossa realidade de hoje, vou passar aqui para a professora Sibeli, caso as nossas convidadas queiram também dar uma última palavra, passo aqui para vocês. Gente, falar de comunicação e falar da importância da diversidade, eu só queria deixar uma frase que eu já estou há um, eu sou mais velha que vocês, meninas, tenho 45 anos, muito bem vivido, e ainda jogo vôlei, então assim, ainda bem que está na moda equilíbrio de vida, então como você falou, produtividade e bom profissional não está relacionado à quantidade de horas que está lá, inclusive as empresas estão combatendo em suas gestões porque isso é contraproducente, isso é insalubre, tá, então esquece essa parte. Agora falando como mulher, mulheres, homens, saibam que numa reunião qualquer que seja, seja estratégica, informal ou informal, não tem nada mais importante do que alguém trazer açúcar para o meio dessa discussão, então as mulheres estão descobrindo que não precisam ser mais masculinizadas e eu já fui desse time porque foi preciso sobreviver nele, mas hoje, há uns poucos anos para cá, eu estou descobrindo que sim, eu posso, eu sou o açúcar no borde, então eu queria fechar com essa mensagem. Maravilha, serei breve e aí minha única ponderação diante, excelente, excelente ponderação da Luísa, mas assim, minha orientação, minha sugestão é, seja você, ninguém é perfeito, nós temos as nossas imperfeições, assuma as suas imperfeições, a Bender Brown que está aí bombando no Netflix com a questão da vulnerabilidade, todos nós somos vulneráveis, até o diretor, o presidente, ah, presidente, então todo mundo tem um ponto fraco, qual o problema você ter o seu? Assuma o seu ponto fraco, trabalhe o seu ponto forte, é isso, não tenha vergonha de errar, não tenha vergonha de errar, a gente está aqui para aprender e se desenvolver, só não repita esse erro, evita repetir esse erro e seguir, e não escuta muito, não escuta muito crítica porque sempre vão te criticar, segue, segue reto, ok, bobagem, não se deixe influenciar por essas críticas, é mais ou menos isso que eu tenho para falar, muito obrigada a todas. Que coisa linda, que show, Melissa, parabéns, estreou com muita maestria, Thalita, Luísa, Luísa, depois eu quero conversar com você porque eu conheço muita gente que a gente conhece em comum, mas assim, só para encerrar, pessoal, dava realmente para a gente ficar aqui até 10 horas, que é um assunto gostoso de falar, mas como eu me comprometi com os professores que eles dariam continuidade aqui à aula deles, a gente vai ser bem pontual com o nosso horário, tá bom? mas assim, eu queria agradecer, agradecer em nome do Farias Brito a presença de vocês, tá? Deixar a nossa porta aberta para o que vocês precisarem aqui, né? Assim, queria agradecer, Thalita, ou Melissa, nem falo porque já é querida, mas queria agradecer aos professores, Ana Cristina, Virginia, Roberto Pinho, ao Bruno Leitão, né? Que entrou aqui com a gente, ao Paulo, que está ali no nosso apoio, né? A Elisângela, quem mais que está aqui? A Joyce, Oi? A Anne, nossa senhora, né? Assim, mil agradecimentos, assim, todo mundo disse, não sabe como é que eu agradeço tanto, assim, porque toda vez que eu termino uma coisa, eu agradeço a todo mundo, né? Mas eu acho que a gratidão, ela é o primeiro passo para a gente realmente pleitear alguma coisa de sucesso, porque ninguém faz nada só, né? Então, assim, por mais que a gente consiga, em algum momento da nossa vida, ter o reconhecimento do nosso trabalho, ninguém chega em lugar nenhum só. A gente tem apoio de muita gente, né? Não só do trabalho, como de casa, como, por exemplo, para a gente estar aqui hoje, tem alguém em casa cuidando das nossas coisas, né? Ou não, mas tem alguém em algum lugar que está nos apoiando. Então, assim, eu queria fechar esse momento com, eu não digo uma frase, mas uma reflexão. sabe? Tudo o que elas falaram é extremamente pertinente. Vivi em vários momentos, assim, com várias experiências e, nossa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, homens e mulheres são iguais, intelectualmente falando, né? Não existe diferença, a nossa diferença é física. então, quando a gente fala do papel da mulher no mercado de trabalho, é porque a gente tem que realmente conquistar o nosso espaço da igualdade, não física. Ninguém jamais vai falar sobre isso, até porque, nesse ponto, somos muito diferentes, tá? Mas, intelectualmente, nada nos separa, né? Nós temos intelectos, capacidade de desenvolver o nosso intelectual da mesma maneira. E, quando a gente traz uma discussão dessa, a gente traz essa discussão para que vocês reflitam o seguinte, respeito, gratidão, são valores que a gente leva da casa da gente para o nosso local de trabalho. e a gente só pode crescer quando a gente cultiva isso na nossa vida, tá? Então, assim, elas são sucesso porque, de uma maneira ou de outra, né? Elas souberam fazer isso. E, também, gente, eu sempre prego humildade, tá? Porque quem não tem humildade pode até crescer, mas não permanece, né? Porque, uma hora ou outra, a pessoa se trai pelo seu ego. Então, assim, sejam humildes, sejam gratos, tenham reconhecimento. Hã? Isso, o custo do ego, exatamente. O ego, ele tem um custo muito alto, né? Então, no mais, pessoal, eu queria que vocês agradecessem com palmas para as meninas, né? E que lindo, muito obrigada, pessoal que está de casa, que assistiu, eu não estou acompanhando, mas gratidão para vocês também. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.